Voltamo! Voltamo-nos! Vocês perceberam que não estamos mais lá dentro Por quê? Porque não pode fazer de noite Tenta lá entrar uma vez só pra mostrar, Dioguinho Ah, é? Antes que amanheça, rápido, 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 ai meu Deus, ai meu Deus Vai amanhecer Vai Olha só o que acontece Que a gente levou um susto, aperta o Z O Z é qual? Esse Ai meu Deus Quando a gente foi Aparece esses dois caras aí do nada Eu sou intrigador de leite E até por isso Porque não tem como passar por eles É só de manhã que a gente consegue Então sai lá A gente levou um susto quando a gente viu isso Sim E eles são meio cegos, mas tudo bem Temos que esperar gente Daqui a pouco tá amanhecendo Amanheceu O criador só gosta de Deixar a gente jogar a controle de manhã Não, porque de noite A guarda é mais reforçada Agora pode ir em frente Ignore portas, elas não funcionam É, aí elas não funcionam Aí pelo menos Isso aqui dá pra quebrar? Não Não, você vai ter que fugir da vista dos guardas A musica é feliz Eu gosto dessa musica Vai, vai por trás Não, 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 não Não, você tá indo Vai Passa Vai Dá pra ir Ele não vai te pegar Eles são meio gritos Vai Não Ela tá tentando Não Toró 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 Joguinho Joguinho Tem medo De aranha Lá lá Joguinho Os dois caras conversando Eles tão namorando Isso tá explorando Seu esposa tem pipi Pode ir agora? Vai 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 Corre negão Eita Tem dinheiro lá embaixo Mas nem se preocupa em pegar o dinheiro Vai por cima Você já tá quase no máximo já Então Dane-se Eita Joguinho Que que você fez? Como você conseguiu fazer isso? Ei você Pare Eles vão te expulsar bem Ai que velho Pensei que ia te expulsar lá pra fora Da hora que eles te expulsam pra dentro das grades Muito inteligente esses guardas Mas esse é um saco Eu não entendi ali Sim Você vai ter que fugir É que você foi bem na cara dele né mano Você caiu bem na cara dele Mas eu pulei no teto lá de folha Mas no teto de folha não Você atravessou lá É no de madeira que você tem que atravessar Ah não então eu vou por baixo mesmo Não Para que Porque mano é só um filhete ali Debaixo é mais difícil Pode ir lá Pode ir lá Só espera ali pra lá Vai 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 Eu odeio Eu odeio a parte que você tem que ir escondido nos jogos Mas essa Mas essa Zelda adora fazer isso Essa parte tipo É fácil Então eu deixo passar essa parte Mas odeio quando o jogo faz coisa de se esconder Mano mas essa compra é muito sensível Porque sempre é muito chato Olha lá Ai meu Deus É a câmera também O ângulo da câmera Dá para ir por baixo agora Agora Você vira devagarzinho Vai Nade no de madeira Cuidadinho 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 Não faz eu rir Cuidadinho Vai Vai Falta pouco Acho que esse é o último Não Não é o último Deixa Ele vai virar Aquelas estátuas elas são uma imagem recortada Papelão Tem as estátuas de papel Acabou a pedra Acabou a prata Ela tem esse zero com um papel Para fazer a estátua Será que tem essas estátuas? Eu acho que tem uma descrição nessa Triforce aí Só que não é nada demais É o tal do zeld? Calma eles estão conversando ali Ó Dá para ir quando esse cara de trás sair Então né Aí dá para ir agora Vai 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 Corre migão Não Não tem Pode ir Aí ele olha para trás Só de zoeira Eita Ó caramba Rápido Ô Esses caras aí estão muito ligeiros Na verdade dá uma proteína pelo lado direito Vai dar para sair Eita Eita E agora Vai mais para frente Vai dar para ir pela esquerda Aí Calma calma Sim A estátua também é de papelão aí Vai Vai Calma Acabou Eeeeeee Ai seda bonita agora Vamos para seda bonita Quem é aquela maldita? Quem é? Essa música Não dá para cortar Para de cortar as flores do quintal As flores são tão bonitas Quem? Quem é você seu pedófilo? Oxe Oxe Como você passou pelos guardas? Mas eu acho que você vai ter que contratar novos guardas Eles são incompetentes Sim Oi Oh que isso? É Isso é Ah Oi? Uma fada? Eu sou menina Eu sou menina Não sabia que eu sou menina Olha a cara do... Eu estava tipo Ah Ui Então você É da floresta? Então 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 Você não teria A pedra espiritual da floresta Não é mesmo? Aquela Pedra Brilhante e verde Ah Não sei do que você está falando não moça Ah Eu acho que eu vendi Eu vendi Vendeu para os chineses aí Você tem? Fala não Não Ah Para repetir de novo Não Não Bem Isso é estranho Eu pensei que você pode ser aquele do meu sonho Ah Você realmente não tem? Me diga a verdade Você tem? Não Ah Isso é estranho Eu tenho amnésia Me diga a verdade Você tem? Não Ah Isso é estranho Eu pensei que você seria aquele do sonho Você realmente não tem Me diga a verdade Você tem? Vai Não Fala assim Ah O que é isso? Vem como eu pensei Me deram um soco na cara Fiquei com o olho fechado Eu tive um sonho Do sonho Ah Ah Nuvens de tempestade negra Estavam sobre o mundo de Hyrule Mas de repente O raio de luz Veio da floresta E acabou com as nuvens E iluminou a terra Ah A luz se transformou em uma figura Segurando O Uma pedra verde e brilhante Seguido por uma fada Hum Quem será essa pessoa? Hum Hum Quem será? Hum Eu sei que essa profecia aqui Alguém pode vir da floresta Talvez um inseto Talvez uma aranha gigante Eu não sei O quê? E eu tô tendo um tique nervoso no meu corpo Tá linda? Ah sim Como eu pensei Você pode ser aquele Oh Oh Me desculpa Ela tem um peito meio grande pra uma criança Eu ia falar isso Mas eu falei Eu não vou falar Você fez? Eu fiz silicone Porque quem pode pode Eu sou princesa Fazer o quê? Eu sou princesa Eu tenho que ter os peitos enormes Eu até deixei minhas orelhas pontutas Pra aparecer um el Eu até transformei minha mão em um sanduíche Ah tá Eu esqueci da minha história Ah E eu não me introduzi corretamente Eu sou Zelda Princesa de Hyrule Qual é o seu nome? Epicamente Não quero te contar Naberto Ah não quero te contar Ah Naberto Quem foi idiota Qual é que escolha esse nome? Fim das províncias Eu me diga que foi sua mãe Sua mãe vive na cidade de Hyrule Porque eu vou matar ela Com esse nome é que você tem Que estranho Ele parece um pouco familiar Eu vi Eu vi Eu vi uma gameplay de Undertale Eu não sei se tem a ver com isso Aaaaaaaaah Tá bem aberto Eu vou te contar o segredo Do plano sagrado Que tem sido passado Pela família real de Ryu Eita, senta que lá vem a história Por favor, mantenha esse segredo De todo mundo Não, não, não Seu idiota Qual é? Não seja um Um fofoqueiro Minha mão de sanduíche Ah Por favor, mantenha isso O segredo A qual é? Não seja um fofoqueiro Eu acho que Eu esqueci de tomar os remédios hoje Mantenha o segredo Para todo mundo A lenda é assim Falou, tio Cameron Filme As três deusas Escolheram a Triforce Contendo o poder dos deuses Algum lugar em Hyrule O poder Para realizar qualquer desejo Daquele que conseguir A Triforce em suas mãos Se alguém tiver um coração bom Fizer um desejo Ele vai Levar a Hyrule para uma era dourada Se alguém com Alguém muito mal Conseguir o desejo O mundo vai ser consumido pelo mal Isso é o que foi dito Então Os anciãos Antigos Construíram o templo O templo do tempo Para proteger a Triforce Acabou a minha história Era só isso E aí Dez reais para mim Tá bom O templo do tempo É a entrada Pelo qual Você pode entrar no Eita câmera Calma Eu quase vomitei aqui Para entrar no plano Sagrado desse mundo Que flores bonitas Pixeladas Mas a entrada Está selada Com uma pedra Uma parede de pedra Chamada A porta do tempo Eita Minha voz engrossou Para abrir essa porta Dizem que é preciso Você coletar As três Pedras espirituais E outra coisa Que você precisa É O tesouro Da família real Que vai com essa lenda A ocarina do tempo Title drop O título Desse jogo Eu acho que estou Quebrando a quarta parede Mas tudo bem Porque Será que eu estendi A roupa Ocarina foi o que a menininha nos deu Não Aquele é A farina de fada É qualquer É uma batata Entalhada Ela só moldou uma batata Você entendeu bem a história Que eu te conto Sim Por favor Vai contar de novo Esse faz sim Não Esse faz sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que ótimo Eu esqueci de dizer uma coisa Eu esqueci de tomar meus remédios Eu estava espiando pela janela Bem agora Um outro elemento do meu sonho A nuvens negras Eu acho que simboliza aquele cara ali As nuvens negras É porque eu não consigo apontar Porque meus dedos são meio fundidos E eu não tenho indicador Você quer olhar para essa janela? Cuidado, Dioguinho Cuidado, Dioguinho É uma aranha gigante Cuidado, Dioguinho Não, não é Sim, sim Vai, cuidado Se prepara Se prepara Ele se encolheu Sim É bom Não é uma aranha, gente Para O Link não tem dedos Nossa, só racista Você falou que as nuvens negras eram ele Você pode ver aquele homem Com os olhos maus? Tipo os guardas Esse é o Ganondorf O líder dos Gerudos Eles moram lá no deserto Lá para o oeste Olha a cara do Ganondorf Tendo bem Com a boca aberta Apesar dele jurar 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 Aliança Aliança ao meu pai Eu tenho certeza Que ele não é sincero As nuvens negras Que cobriram o Hyrule No meu sonho Eles devem simbolizar Aquele cara Sabe que ele tem a pele Mais escura Não é só racista Vem com você Meu Deus O que aconteceu? Ele viu você Ele olhou para cá Eu acho que você sujou sua calça agora Não se preocupe Ele não tem ideia Do que nós estamos planejando Ainda Sim Eu contei meu pai Sobre o meu sonho Mas Ele achou que eu era idiota Meio trouxa Meio louca Ele não acreditou Que era uma profecia Esse cameraman gosta de flor A gente podia estar focado na gente Mas eu sinto que aquele As más intenções daquele homem O que o Ganondorf Deve ser nada mais do que a Triforce No plano sagrado Ele deve ter vindo para Hyrule Para obtê-la Ele deve querer conquistar Hyrule E Não O mundo inteiro Só agora eu percebi uma coisa Está aberto Agora Nós somos aqueles que podem proteger Hyrule Por favor Não acredito em você Você acha que eu sou louca Por favor Acredite em mim Minhas professoras Minhas professoras Minhas profecias nunca estiveram erradas Oh Por favor Obrigada Nossa Eu percebi uma coisa muito tensa nesse jogo Fala É O cameraman gosta de flor A treita do Chips Do que? Por que? Ah do Chips Porque Sim Porque vai ter ela e tem outra menina Ela e o Link Ah você não viu todas Sim Você não viu todas Ah sim Tem mais? Tem mais uma waifu Tem uma para quem gosta de sushi É Tem mais uma waifu Meu Deus Eu estou com medo Eu tenho o sentimento que aquele homem vai destruir Hyrule Então mata ele Pega uma faca e enfia nele É só isso Ele tem um poder terrível Mas que sorte que você veio Agora que estamos sozinhos aqui Me beijem Me beijem Você não deve Nós não devemos deixar o Ganondorf pegar a Triforce Depende Tem aranha Tem uma aranha aqui Embaixo da minha saia Que que é isso? Você tem medo dessa aranha? Eu vou proteger a Ocarina do Tempo Com todo o meu poder como se eu tivesse Ele não pode ter isso Eu vou esconder embaixo aqui do nosso tia Pronto Feito Todo o meu poder foi feito Você vai lá procurar as duas outras pedras espirituais Muito obrigado por deixar o trabalho mais difícil pra gente Vamos pegar a Triforce antes que o Ganondorf consiga Então derrotar ele Enfiando uma faca no pescoço dele Arrancando todo o sangue E sugando os órgãos internos dele E a gente vai conseguir Mais uma coisa Leve essa carta Eu tenho certeza que ela vai ser útil para você A carta Você conseguiu a carta Essa carta tem o autógrafo da Princesa Zelda Uau Ixi Encarem essa pessoa Encarem essa Constantação Vou tirar e colocar no Twitter uma foto Instagram E não tem nada escrito dentro Você pode ver que não tem nada escrito dentro O que você está fazendo aqui? Deixa eu mostrar uma coisa legal Olhem em primeira pessoa pra aquela janela Tchau Eita, aqui é aquela pessoa E sem chegar perto daquela pessoa Senão ela vai te mandar embora Não Eita Olha em primeira pessoa pra janela Não é coisa de dar medo Vai logo, Diogui Tá, mas como é que eu faço? Vai lá na frente da janela Mas lá na frente da janela Ah, é pra cima, esqueço Sim, você vai peirar nas flores agora Vai mais perto, senão não dá pra ver É Vai na frente da janela Ah, dá pra ver um pouco já Tá vendo quem tem ali dentro? Ah, tá Tem o Luigi Bowser Tem o Mario e a Peach pro lado também Se você for mais pro lado Nossa, legal Atira com o Sestilingue lá Na janela Dá? Dá Atira Olha o Mario A cabecinha do Mario Atira Atira Atira, Diogui Ah, você ganhou dinheiro E o Shaco já foi Vai na outra janela e faz o mesmo Vai na outra janela e faz o mesmo Vai na outra janela e faz o mesmo Atira Oh, caramba Ei você, não cause nenhum problema Eita E ele joga uma bomba em você Foge Ele faz isso sempre que você jogar um negócio Ai, você quer que eu morra Vai lá pra pessoa Pra mulher homem lá Onde eu tenho que ir? Qual será o lugar que você tem que ir? Onde eu tenho que ir? Só tem um caminho Minha Minha Atendente vai te guiar Para fora do castelo Não fique com medo de falar com ela Apesar dela ter músculos maiores que o seu Eu tomei os hormônios Sim Vai, Mani Eu sou ímpa Eita Eita Acho também assim, ó Eu sou ímpa Eu sou ímpa das chicas Sou responsável por proteger a princesa Zéu E a mulher Tudo Exatamente como a princesa disse Moça, você tem peitos Você é óbvio, mulher É mulher, né? Ah, cara A cara é assim Peito Cove peitos tão grandes Você está indo para uma grande aventura, não? Não Fazer a voz melhor Você está indo para uma grande aventura Ainda Ainda Eu conheço essa voz Fala Fala Vai, menino Vai Calma É que eu tava pensando em uma coisa aqui Depois que a gente terminar de fazer Nessas gameplays, assim Tá mais avançado Você assistiu a uma Pô, tem que ser tipo Aquelas pessoas que fazem dublagem, né? De desenho, tal Opa O meu dever Para o sonho da princesa Ensinar uma melodia Para aquele da floresta Eu vou ser a voz oficial da Neyve Da Nintendo Não, por favor, não Esta é uma melodia passada Pela família real Tá Eu toquei esta cantiga para a princesa Zelda Como uma cantiga de Ninar Desde que ela era uma criança Como se ela não fosse ainda Aí tem o poder misterioso Nestas notas Agora escute com cuidado Escuta Você já achava que o Dioguinho tem pouca memória? Vocês vão provar mais ainda Ai meu Deus Eu vou fumar um pouquinho aqui Olha a musiquinha Ela tá tocando a musiquinha que tá tocando no fundo Toca Toca Com as amarelas Ae Parabéns joguinho Decora essas notas agora Você tem que decorar essas notas Mas aí é fácil Só tá fazendo Você aprendeu a cantiga de Ninar da Zelda Parabéns A batata ficou brilhante Meu Deus O que era essa carta que ela me deu? Você aprendeu a cantiga de Ninar da Zelda As aulas do Lulabai Se os soldados do castelo te encontrarem Vai ter problema Vai ter problema Então eu vou te guiar para fora do castelo Delicadamente te chutando na bunda Você já viu minha dança? Ah Fora do castelo Veja meus músculos Você é garotinho corajoso Devemos proteger esta terra de Hyrule Não é porque você não vai na Miss Sun no meu lugar Deve ser bem mais forte que a gente É então Dá uma olhada para aquela montanha É a Montanha da Morte Parece tão amigável Eles tem a pedra espiritual do fogo Gorons? Quem são os Gorons? Os Gobuns Os Gobuns Gobuns Os Goruins No pé da Montanha da Morte você encontrará minha vila Kakaricó Kakaricó É lá que eu nasci e fui criada Kakaricó Você deve falar com alguns vilageiros Vilageiros Com alguns moradores antes de vir para a Montanha da Morte Vocês não tinham nome melhor para uma montanha da Morte? A cantiga que eu te ensinei tem um poder misterioso Apenas membros da Família Real devem aprender essa cantiga Lembre-se disso, Dioguinho Lembre-se Lembre-se Vai te ajudar a provar sua conexão com a Família Real Lembre-se disso, Dioguinho A Princesa está esperando para você retornar ao castelo com todas as pedras Ok, estamos contando com você Yeee Eu podia mostrar meu polegar, mas eu não posso soltar meus dedos porque eles estão fundidos Eita Makumba Ah, cadê ela? Cadê aquela mulher macho? Hum... Acho que ela foi embora E no próximo episódio No próximo episódio vamos entrar em Vila Kakaricó Indireção à Montanha da Morte Que é pra cá Tchau 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 Link diz tchau 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 Tchau